Nesse carnaval Não quero mais saber De brigar com vocês Nesse carnaval Não quero mais saber De brigar com vocês Vamos brincar juntinhos Água na boca pra quem ficar sozinho As nossas brigas não podem continuar Porque o nosso amor não pode se acabar As nossas brigas não podem continuar Porque o nosso amor não pode se acabar Nesse carnaval Não quero mais saber De brigar com vocês E nós vamos Vamos brincar juntinhos Água na boca pra quem ficar sozinho As nossas brigas não podem continuar Porque o nosso amor não pode se acabar As nossas brigas não podem continuar Porque o nosso amor não pode se acabar É grande Que isso é É grande É grande A CIDADE NO BRASIL A BIDADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Valeu! Aplausos Aplausos